Vamos falar agora também sobre o intenso combate ao tráfico de drogas feito pela polícia civil na cidade. E mais um traficante acabou sendo preso no dia de hoje. Por meio da equipe da DISE, sob o comando do delegado Alain Basalha Lopes, um homem de 34 anos acabou sendo preso pelo crime de tráfico de drogas. Os investigadores receberam denúncia anônima, dando conta que o indivíduo morador do bairro Zanetti estaria praticando tráfico de drogas na casa onde mora e também em um bar no Jardim Angela Rosa. A equipe da DISE abordou o suspeito na rua logo após ele sair de casa. Dentro do veículo havia grande quantidade de drogas, como você está vendo aí na tela do JAI 23, assim como também materiais usados para preparo, balança de precisão, um aparelho celular e drogas do tipo maconha, cocaína e também crack. Este homem de 34 anos, que inclusive já tem diversas passagens pelo crime, foi encaminhado ao sistema prisional. Eu continuo falando ainda sobre esse assunto, porque as denúncias são sempre importantes, tanto para a polícia civil como também para a polícia militar e ajudam no combate ao tráfico de drogas. Então, as denúncias podem ser feitas pelo 181, pelo telefone 181, pode manter frisado por gentileza. O WhatsApp nós temos aí, que também pode ser feito o trabalho de denúncia anônima com sigilo absoluto, pelo WhatsApp 99112-6162. É sigilo garantido pelas equipes da Dizze, que vão em cima no combate ao tráfico de drogas.